Vou aproveitar que retornou esse lote para alertar os senhores, porque não há necessidade de aguardar até o final do leilão caso alguém tenha interesse em algum desses veículos que ficou em aberto durante o pregão. Caso alguém tenha interesse em deixar uma oferta para algum deles que ficou em aberto, primeiro fico passando naquela televisão do final, fica passando os lotes que estão em aberto e as fotos deles. Se alguém se interessar em deixar sua oferta, é só comunicar aqui a algum dos nossos colaboradores que nós retomamos a pregão no mesmo momento. E os amigos que estão acompanhando através da internet, fica escrito ao lado aceitando ofertas. É só clicar ali no botãozinho aceitando ofertas, que a gente vai receber também aqui a oferta e vai recolocá-la a pregão a qualquer momento. Então não há necessidade de aguardar até o final do leilão, caso tenha interesse em qualquer desses lotes que ficarem abertos durante o pregão, é só solicitar que nós repassamos no mesmo momento. Vamos dar sequência, senhores? Vamos para o lote número 56. Lote 56, nós temos um Fiat Siena EL, ano 2012, modelo 2012. Quanto custa-nos para esse Siena, senhores? Quanto me oferece por ele? Eu posso pegar ofertas a partir de R$ 11.600. Aceitando ofertas superiores a R$ 11.600, senhores, é Fiat Siena EL Flex. Ano modelo 2012, senhores, aceitando ofertas superiores a R$ 11.600, R$ 11.600, R$ 11.600, R$ 11.600, senhores, é Fiat Siena EL Flex. Ano modelo 2012, é o lote número 56. Eu tenho oferta de R$ 12.100. R$ 12.100, quanto mais, senhores, eu tenho R$ 12.100? R$ 12.100, R$ 12.100, R$ 12.100, quanto mais, senhores, eu tenho R$ 12.100? R$ 12.100, senhores, eu vou pegar oferta condicional. Alguém mais tem interesse? É a última oportunidade, senhores, eu tenho agora R$ 12.600, eu tenho lá. R$ 13.100, eu tenho aqui. R$ 13.100, quanto mais, senhores, eu tenho R$ 13.100? R$ 13.100, senhores, eu tenho, preciso de mais uma oferta para poder vender. R$ 13.100, por enquanto é condicional, mas se entrar mais no lance, já fica autorizado a venda. R$ 13.100, senhores, eu vou pegar oferta condicional. Alguém mais tem interesse? É a última oportunidade, senhores, eu vou pegar oferta condicional de R$ 13.100, tenho R$ 13.600. R$ 13.600, senhores, eu tenho, estou autorizado a venda. R$ 13.600, senhores, eu já posso vender. R$ 13.600, uma. R$ 13.600, senhores, eu tenho, vou vender, fita e siena e L-Flex. Animo modelo 2012, R$ 13.600, duas. R$ 13.600, senhores, alguém mais? R$ 13.600, é a sua oferta. Estamos no lote 74, um Citroën C4, ano modelo 2008, C4, lote 74, um veículo completo com ar, vidro, direção, câmbio automático. Eu inicio o C4 com R$ 10.500, R$ 10.500, nesse Citroën C4, Picasso, ano modelo 2008, é o lote 74, eu tenho R$ 10.500 e estou autorizado a venda. Alguém mais, sem interesse, fazer alguma oferta superior a R$ 10.500? R$ 11.000. R$ 11.000 no Citroën C4, lança de R$ 11.000. R$ 11.000 pelo lote 74, senhores, alguém mais? R$ 11.500. R$ 11.500 no online, eu tenho uma oferta para R$ 11.500. Alguém mais, sem interesse, R$ 12.000. R$ 12.000 no presencial, lança de R$ 12.000. R$ 12.000, alguém mais? R$ 12.000, uma, R$ 12.000, duas, R$ 12.000, sua oferta. Passamos ao lote 75, um Renault Logan, ano modelo 2017, Logan. Lote 75, inicio no Logan, com ofertas a partir de R$ 29.500. R$ 29.500 pelo lote 75, eu tenho R$ 30. R$ 30.000, R$ 30.000, no Logan, tenho R$ 30.000, R$ 30.000, R$ 30.000, R$ 30.000, R$ 30.000, R$ 30.000, eu tenho uma oferta nesse Renault Logan, ano e modelo 2017. Eu tenho uma oferta agora para R$ 30.500 no online, eu tenho R$ 31.000. R$ 31.000. R$ 31.000,00 no Renault Logan, lote 75, um veículo completo, com ar, vidro, direção, câmbio automático, eu tenho uma oferta para R$ 31.000. R$ 31.500. R$ 31.500, está no online, eu tenho uma oferta para R$ 31.500. R$ 31.500, pelo lote 75, eu tenho R$ 31.500. Alguém mais? Eu tenho agora R$ 32.000. R$ 32.000,00, R$ 32.000,00 no Logan, tenho alguma oferta e preciso de apenas mais um lance para poder vender o Logan. R$ 32.000,00 ainda é condicional, mas se entrar mais um lance, fica autorizado a venda, eu tenho confirmado R$ 32.500,00. R$ 32.500,00 no Logan, tenho alguma oferta e estou autorizado a venda. Alguém mais? R$ 33.000,00 pelo lote 75, R$ 32.500,00. R$ 33.000,00 no Logan, lance de R$ 33.000,00. R$ 33.000,00, alguém mais? R$ 33.000,00, uma. R$ 33.000,00 pelo Logan, duas. R$ 33.000,00 vendido. R$ 1.500,00 condicional. Passamos ao lote 79, um Renault Fluence, 2013, 2014. 2013, 2014, fluência, lote 79, eu inicio no Fluence com R$ 30.500,00. R$ 30.500,00. R$ 30.500,00 pelo Fluence, lote 79, eu tenho R$ 30.500,00. R$ 30.500,00 pelo Fluence, eu tenho R$ 35,00,00. R$ 31.000,00. R$ 31.000,00 pelo Renault Fluence, eu tenho R$ 31,00. É o lote 79, é a Renault Fluence. 2013, modelos, 2014 um veículo completo com árvore de direção câmbio automático eu tenho uma oferta agora online para R$ 31,500 R$ 31,500 no online R$ 32,000 no presencial eu tenho uma oferta para R$ 32,000 e estou autorizado a venda R$ 32,000 no fluência eu tenho e já posso vender alguém mais? R$ 32,000 uma R$ 32,000 no fluência lote 79 duas R$ 32,000 sou feito passamos agora aos bens do Banco Santander, lote 97 um Peugeot 208 Active Pack 2014-2015 Peugeot 208 eu inicio com R$ 24,500 R$ 24,500 pelo Peugeot tem uma oferta para R$ 24,500 R$ 25,000 R$ 25,000 no Peugeot loja 97 eu tenho R$ 25 R$ 25,500 R$ 25,500 R$ 26,000 R$ 26,000 R$ 26,000 eu tenho uma oferta R$ 26,500 R$ 26,500 R$ 27,000 R$ 27,000 R$ 27,000 no Peugeot eu tenho agora R$ 27,000 R$ 27,000 pelo Peugeot eu tenho autorizado a venda R$ 27,500 é online R$ 27,500 R$ 28,000 R$ 28,000 no presencial eu tenho R$ 28,000 R$ 28,000 uma R$ 28,500 é online R$ 28,500 está no online R$ 28,500 R$ 28,500 uma R$ 28,500 no Peugeot 208 duas R$ 29,000 R$ 29,000 R$ 29,000 R$ 29,000 pelo Peugeot loja 97 eu tenho R$ 29,000 R$ 29,000 uma, 29 mil no Peugeot duas, 29 mil e 500 online, 29 mil e 500 no online, 29 mil e 500, uma, 29 mil e 500 pelo Peugeot duas, 29 mil e 500, vendido online. Chevrolet Onix Joy, era em 2019, modelo 2020, tem uma oferta de 36 mil e 500, 36 mil e 500 e quanto mais, senhores, eu tenho 36 mil e 500, 36 mil e 500, senhores, eu tenho, estou autorizado a venda, 36 mil e 500, eu tenho agora 37 mil, 37 mil, senhores, eu tenho, já posso vender, 37 mil, senhores, 37 mil, uma, 37 mil, senhores, eu tenho, vou vender a Chevrolet Onix Joy, era em 2019, modelo 2020, tem agora 37 mil e 500, 37 mil e 500 e quanto mais, senhores, eu tenho 37 mil e 500, 37 mil e 500, uma, 37 mil e 500, oferta online, senhores, eu tenho agora 38, 38, 38, 38, 38 mil, senhores, eu tenho agora 38 mil e 500, 38 mil e 500 e quanto mais, senhores, eu tenho 38 mil e 500, 38 mil e 500, senhores, eu tenho a Chevrolet Onix Joy, era em 2019, modelo 2020 lote número 116 eu vou vender por 38.500 38.500 eu tenho agora 39 39.000 39.000 e quanto mais senhores eu tenho 39.500 39.500 senhores eu tenho a Chevrolet Onix Joy era 2019 modelo 2020 39.500 eu tenho agora 40 40.000 e quanto mais senhores eu tenho 40.500 40.500 e quanto mais senhores eu tenho 40.500 40.500 40.500 e quanto mais senhores eu vou vender a Chevrolet Onix Joy eu tenho agora 41.000 41.41.41 41.000 e quanto mais senhores eu tenho 41.000 41.000 uma 41.000 senhores eu tenho agora 41.500 41.500 e quanto mais senhores eu tenho 41.500 41.500 senhores eu tenho e vou vender 41.500 eu tenho agora 42.000 42.000 42.000 e quanto mais senhores eu tenho 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 senhores eu tenho e vou vender a Chevrolet Onix Joy era 2019 modelo 2020 42.000 duas 42.000 senhores alguém mais 42.000 vendido vendido vamos para o loto primeiro 117 nós temos um Chevrolet Onix ano 2016 modelo 2016 para esse Onix senhores tem a oferta de 29.500 29.500 e quanto mais senhores eu tenho 29.500 29.500 29.500 29.500 senhores eu tenho e estou autorizado a venda 29.500 eu já posso vender senhores 29.500 eu tenho agora 30 30.000 30.000 30.000 30.000 e quanto mais senhores eu tenho 30.000 30.000 30.000 30.500 30.500 oferta online senhores eu tenho 30.500 30.500 senhores eu tenho e estou autorizado a venda 30.500 uma 30.500 senhores eu tenho e vou vender a Chevrolet Onix era 2016 modelo 2016 30.500 eu tenho agora 31 31.000 31.000 e quanto mais senhores eu tenho 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 uma 31.500 31.500 e quanto mais senhores eu tenho 31.500 31.500 uma 31.500 senhores eu tenho e vou vender a Chevrolet Onix ano e modelo 2016 31.500 duas 31.500 senhores alguém mais 31.500 vendido 31.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 33.500 33.500 33.500 33.500 33.500 33.500